Música O Atlas do Desenvolvimento no Brasil traz um diagnóstico completo de mais de 5.500 municípios do país com detalhes sobre renda, trabalho, educação e vulnerabilidade social. O estudo feito pelo IPEA em parceria com o PNUD e a Fundação João Pinheiro é o tema do programa desta semana. Para o debate recebemos em nosso estúdio Marco Aurélio Costa, coordenador de articulação institucional do IPEA e Andréia Bolzon, coordenadora do relatório de desenvolvimento humano do PNUD. Obrigada Marco e Andréia pela participação aqui no Panorama IPEA dessa semana. Marco, vou começar por você. Existe aí uma confusão recorrente entre o IDHM, que é o que trata esse Atlas, e o índice de qualidade de vida. Às vezes a gente vê jornalistas confundindo, a própria população também tem muitas dúvidas. E eu queria que você explicasse aí qual é a diferença entre cada um desses pontos e quais os limites do índice e também quais são os indicadores socioeconômicos que estão disponibilizados na plataforma. Então, a plataforma, ela traz um conjunto de 200 indicadores socioeconômicos abrangendo diferentes campos temáticos, né? Indicador de demografia, de educação, de saúde, de renda e trabalho. O IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ele aparece na plataforma como um dos índices e uma das informações disponíveis, mas nem é, na verdade, o principal elemento da plataforma. Quer dizer, a plataforma, ela disponibiliza uma série de informações em nível municipal e em nível intramunicipal, né? Que é a grande novidade do Atlas desse ano, né? Para as regiões metropolitanas, para as unidades da federação e para o Brasil. É muito comum os jornalistas e mesmo o usuário em geral identificar que o IDHM é uma medida de qualidade de vida. É importante a gente destacar que não é. O IDHM é um índice sintético que procura ser uma medida do nível de desenvolvimento humano de um determinado lugar, mas ele é construído a partir de três dimensões, educação, longevidade e renda. O conceito de qualidade de vida, ele é um pouco mais amplo e para isso a gente tem a plataforma com uma série de indicadores socioeconômicos que juntos informam até muito melhor o que é a qualidade de vida nesses lugares. Andréia, você participou também, em nome do PNUD, né? De todo esse Atlas, da formatação e de toda a elaboração do documento. Eu queria que você explicasse aqui quais são os recursos e as funcionalidades da plataforma e também as possibilidades de melhoramentos e atualizações. Então, é uma plataforma online, né? Como o Marco já falou. O endereço é www.atlasbrasil.org.br e entrando nesse endereço, isso é que é uma das coisas mais interessantes do trabalho, o usuário pode fazer uma série de consultas desses indicadores, desses mais de 200 indicadores para diferentes espacialidades, para diferentes recortes, né? Então, assim, é possível, por exemplo, você acessar toda uma área relacionada com mapas, né? Então, através dos mapas você vai chegando numa cidade específica ou numa região metropolitana ou você pode selecionar o Brasil como um todo se você quer puxar dados do Brasil, né? E aí, uma vez selecionado esse nível da espacialidade, você pode selecionar que tipo de indicadores você gostaria de ver, né? E aí a plataforma te dá esse resultado. É possível também fazer consultas, né? Então, você pode também acessar, escolher também qual que é o recorte, escolher quais são os indicadores e puxar os dados da base e ver só o que você escolheu. Nós temos informações também de um ranking, né? Então, dá também para entender como é que estão uns municípios com relação aos outros, umas RMs com relação às outras, para os diferentes indicadores, né? E, enfim, tem uma série de outras coisas, de informações sobre metodologia, sobre quem faz, sobre exatamente o que é o Atlas, mas, sobretudo, eu gostaria de frisar que é possível baixar as diferentes bases de dados que o próprio sistema acessa quando o usuário faz os pedidos. Então, a gente tem lá uma abinha de download e nessa abinha você pode baixar todos os indicadores para todas as espacialidades que foram estudadas. E na prática, qual é o balanço? Quais são os principais resultados que esse Atlas trouxe, Marco? Bom, os resultados são muito positivos, né? Quando a gente olha para o conjunto de indicadores que está disponibilizado. Seja no nível municipal, seja no nível intrametropolitano, entre 2000 e 2010 os avanços foram bastante significativos. De uma maneira geral, a gente tem várias avaliações, assim, que são todas positivas, né? As disparidades diminuíram dentro das regiões metropolitanas, entre as 16 regiões metropolitanas que fazem parte dessa versão, entre os municípios. Então, houve um avanço em todos os municípios e o DHs que foram pesquisados. As disparidades diminuíram, né? Assim, reduziram de maneira bastante efetiva. E mostra que, de fato, a gente avançou. E, em geral, os avanços maiores ocorreram naquelas espacialidades, municípios ou unidades de desenvolvimento humano, que tinham um desempenho pior em 2000. Então, quem tinha um desempenho pior, avançou mais entre 2000 e 2010. E quem já tinha um desempenho satisfatório, também avançou, mas avançou proporcionalmente menos. Tá. Agora, André, no Atlas a gente conseguiu ver algumas informações sobre algumas áreas específicas. E a gente viu que as regiões metropolitanas com maior IDHM foram São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Vitória. E as com menor IDHM seria Manaus, Belém, Fortaleza, Natal e Recife. A área ali, a região onde essas cidades, esses municípios se encontram, é relevante para esse resultado? Essa questão espacial geográfica faz sentido? Faz diferença nos resultados? Olha, o Brasil tem um histórico de disparidades regionais, que é uma coisa que vem de antes, que vem desde sempre. Então, assim, tem uma série de discussões sobre exatamente por que nós somos tão desiguais do ponto de vista do nosso território nacional. Então, de fato, a gente tem uma realidade no Nordeste, tem uma realidade no Norte, tem uma realidade muito diferente no Sul e no Sudeste. Mas, assim, isso responde a processos históricos, a decisões que foram tomadas ao longo do tempo. Que, claro, quando a gente vai fazer um estudo agora em profundidade, olhando para as capitais desses diferentes estados, é claro que isso se reflete. Então, de fato, as regiões que têm os melhores escórias do ponto de vista de desenvolvimento humano, elas se encontram localizadas nessas regiões que, historicamente, têm sido desfavorecidas do ponto de vista de recursos e de investimento. Andréia, há regiões como Belém, Cuiabá, Distrito Federal e São Paulo, se encontram aí na faixa de um alto desenvolvimento humano, com IDHM acima de 0,700. Vocês consideram esse número alto, né? Mas o ritmo de crescimento entre elas não foi o mesmo. Como é que a gente pode explicar como é que se deu o crescimento nessas regiões? Primeiro, é importante dizer que a gente está trabalhando com uma métrica, com uma escala que vai de 0 a 1. Então, naturalmente, também, quanto mais você vai chegando perto do 1, uma série de questões já foram equacionadas do ponto de vista da longevidade, da renda, da educação também. Então, é mais difícil avançar, avançar muito e avançar rapidamente. Então, assim, quando você está num nível de desenvolvimento humano, abaixo de 0,500, considerado muito baixo ou baixo, muitas questões, por exemplo, de inclusão de pessoas no sistema educacional, questões relacionadas com mortalidade infantil, né? Quer dizer, tem uma série de providências que podem ser tomadas e que isso reflete muito nitidamente na própria escala com a qual a gente está trabalhando. Então, assim, de fato, os ritmos são diferentes e eles têm a ver com o quão desenvolvido uma determinada espacialidade já se encontra em determinado momento. Eu quero entrar agora na área de educação e, para isso, vamos ver os destaques brasileiros identificados pelo Atlas exatamente nessa área de educação. Em 2000, as maiores diferenças na dimensão da educação estavam entre as regiões metropolitanas de São Paulo e a de Manaus. Em 2010, as maiores disparidades nesta dimensão ficam entre São Luís e Manaus. Ou seja, a diferença de disparidades na dimensão educação das regiões metropolitanas entre 2000 e 2010 caiu de 43% para 15,9%. Vale lembrar que a região metropolitana de Manaus obteve um crescimento de 53,6% em termos relativos, o que ainda assim não foi suficiente para melhorar a sua posição em relação às demais RMs. A gente viu aí o caso de Manaus, Marco, comparado a São Paulo e a diferença entre a região metropolitana de São Paulo, que tinha o IDHM mais elevado, que a IDHM de Manaus diminuiu em mais de 10%. Apesar da gente ver que Manaus ainda tem dificuldades, tem aí essa redução, essa maior igualdade. Essa redução da disparidade pode ser, na sua opinião, um indicador para as outras regiões? O que a gente observou com os resultados do Atlas, um pouco no sentido do que a Andrea já tinha dito, é que aquelas regiões metropolitanas, municípios, unidades de desenvolvimento humano, que tinham um desempenho inicial muito ruim, em função de motivos de formação social, histórica e econômica dessas regiões, então elas partem, o ponto de partida delas é um ponto baixo, de baixo desempenho, elas foram as que mais avançaram. É o caso da região metropolitana de Manaus, por exemplo, especificamente em relação à educação, um aumento de mais de 50%. Um aumento que você não consegue reproduzir em São Paulo. Então, essas diferenças regionais que existem, de certa forma, elas condicionam os resultados de avanço e de melhor desempenho. O que a gente tem que observar é que esses avanços, eles são resultados de políticas públicas. especificamente em relação às dimensões do IDHM, pensando em saúde, educação e renda, são três áreas em que o governo federal, entre 2000 e 2010, fez investimentos substanciais e conseguiu, de fato, gerar resultados muito positivos, reduzindo as desigualdades regionais. Então, acho que isso é o que chama mais a atenção. Andrea, continuando aí nessa área de educação, entre os adultos, o percentual de pessoas com mais de 18 anos, com o ensino fundamental completo, chega a ser de 96% nas unidades de desenvolvimento humano, com melhor desempenho. E já nas com pior desempenho, essa porcentagem fica em 37% no máximo. É uma diferença muito grande. Primeiro, eu queria esclarecer o que são essas unidades de desenvolvimento humano, essas UDHs. Na verdade, são espaços que foram elaborados, que foram construídos no processo da própria pesquisa. Então, assim, seguindo conceitos de homogeneidade socioeconômica, de contiguidade do ponto de vista espacial, foi possível construir quase 10 mil áreas dentro das regiões metropolitanas. Áreas que são homogêneas e que são contínuas do ponto de vista espacial. E aí, claro, todos esses 200 indicadores, o próprio DHM, enfim, todos os dados como o que você acabou de citar sobre a escolaridade de adultos com 18 anos ou mais de idade, você pode encontrar para essas diferentes áreas. E aí, o que é interessante ver é que dados tão bons como esse, quer dizer, áreas dentro das regiões metropolitanas, nas quais quase 100% da população adulta já possui ensino fundamental completo, você encontra essas áreas em todas as regiões metropolitanas que foram analisadas, em todas as 16 RMs analisadas. Então, você tem áreas muito interessantes, com excelentes dados na área de educação, de saúde, de renda, em Manaus, em Belém, em Recife, assim como em Curitiba, em São Paulo, na Grande Vitória. E você também encontra áreas muito ruins em todas as regiões metropolitanas, como você disse. Então, tem, por exemplo, o DHs de Porto Alegre, o DHs de Curitiba, o DHs de São Paulo, nas quais a escolaridade da população adulta é assim tão baixa. Você tem 37% só da população. E aí, claro, isso responde também a uma situação de desigualdade que o nosso país ainda vem enfrentando. É claro que a gente olha os outros dados, olha o índice de Gini, enfim, uma série de informações que nos mostram que a desigualdade dentro do país vem caindo, vem caindo muito, vem caindo aceleradamente, mas a gente ainda tem um caminho a percorrer nesse sentido. O estudo mostra que as regiões metropolitanas brasileiras avançaram nos anos analisados, como a própria Andréia falou, mas revela que dentro dos municípios existem ainda disparidades. O que é interessante notar é que o esforço que o trabalho fez, desenhando essas quase 10 mil unidades de desenvolvimento humano, foi afunilar o olhar e colocar a lupa no território e olhar com mais detalhe as disparidades e desigualdades que a gente, empiricamente, como cidadão andando na rua, a gente percebe que tem um bairro melhor do que o outro, a gente identifica ali uma favela, quer dizer, mas olhar para os indicadores e ver, de fato, a expressão dessa desigualdade é o grande trabalho que o Atlas faz. Quando a gente trabalha com o dado do Brasil, é uma grande média. Quando a gente desce para os estados, também é uma média do estado. O município é a mesma coisa. Quando a gente abre o dado do município, para chegar naquela média municipal, a gente vai ter, certamente, o DHs, o que a gente pode chamar quase que de bairros, com resultados muito ruins, muito abaixo da média, e outros com um resultado muito acima da média. A gente encontrou o DHs que tem um IDHM acima de 0,900. Quer dizer, é um IDHM altíssimo. São condições para a pessoa... A ideia do desenvolvimento humano é você ter a oportunidade de desenvolver o seu potencial e as suas capacidades. Quando o lugar tem um IDHM de 0,900, significa que aquelas pessoas, elas têm todos os recursos para desenvolverem as suas potencialidades e suas capacidades. Então, a gente encontra nas regiões metropolitanas, áreas com o IDHM acima de 0,900, e ainda encontra no Brasil, algumas com o IDHM abaixo de 0,600, o que mostra que ainda há um caminho a percorrer. Marco, dentro do mesmo município, de acordo com o Atlas, é possível encontrar ali grandes diferenças em relação à renda per capita das pessoas. Em Belém, por exemplo, tem uma disparidade absurda. O menor valor per capita mensal é de R$ 246,32, enquanto a maior renda per capita é de R$ 4.342,04. O que pode explicar essa diferença tão grande dentro de uma mesma cidade, por exemplo? Isso nos chega a ser um dado surpreendente. A gente sabe que, nas regiões metropolitanas, a gente encontra lugares, domicílios, em que a renda per capita está abaixo dos R$ 500,00 mensais. No caso de Belém, R$ 246,00 nessa UDH específica. E outras em que a renda está bastante acima, na casa de R$ 5,00, R$ 10,00. No Rio e em São Paulo, a gente encontrou algumas UDHs com a renda per capita acima de R$ 10.000,00. Então, essas diferenças, elas retratam um processo histórico de construção de uma certa desigualdade social. E é isso que o Atlas retrata. Se a gente trabalhasse com a média do município, a gente ficaria com alguma coisa em torno de mil e poucos reais. Quando a gente chega no nível intrametropolitano, a gente encontra o UDHs com dados bastante diferentes. O que a gente tem que ter chamado a atenção é, portanto, que essa renda per capita avançou entre 2000 e 2010. Porque a desigualdade já existia. Ela está sendo reduzida, ela está diminuindo. A gente observou que ela diminuiu nesse período, de 2000 para 2010, mas ela ainda era maior antes. A gente tinha o UDHs que, em 2000, a renda estava abaixo de R$ 100,00. E que, hoje, a gente está com R$ 246,00. É um valor muito baixo, mas o avanço foi bastante significativo. A gente está num país que ainda é bastante desigual. As políticas sociais, elas têm contribuído para reduzir essa desigualdade. Mas é um longo caminho a percorrer. A gente tem um passivo histórico muito grande. E que a gente não consegue, de uma hora para outra, acabar com esse passivo. Andréia, e nesse mesmo país com desigualdade social, a gente encontra também um aumento na expectativa de vida. O Atlas mostrou esse aumento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e nos explicasse de que forma a expectativa de vida aumenta e como ela afeta realmente o atendimento, serviços públicos, etc. É, de fato, a gente pode verificar. Os brasileiros e as brasileiras estão vivendo mais do que viviam antigamente. E isso tem a ver com uma série de indicadores que compõem esse índice, que é a expectativa, a esperança de vida ao nascer. Então, assim, tem um avanço muito grande do país do ponto de vista dos dados de mortalidade infantil. Nós estamos muito melhores nesse quesito do que estávamos alguns anos atrás. Isso influencia muito. Não estamos tão bem quando a gente olha os dados de mortes no trânsito de jovens, homens. Então, assim, a gente ainda tem uma situação no país de violência que afeta também esse dado da esperança de vida ao nascer. Mas, assim, independente da área que a gente olhe, quer dizer, a UDH menos favorecida e a mais favorecida, todas avançaram. Ainda tem uma diferença aí de 12 anos, de 15 anos em alguns casos. Então, em alguns casos, em algumas cidades, por exemplo, se você nasce numa área mais favorecida, a sua esperança de vida ao nascer é de 82 anos. E se você nasce numa área menos favorecida, a sua esperança de vida ao nascer é de 67 anos. Então, a gente ainda tem esse tipo de diferença. Mas o que hoje é 67, antigamente era 58. Então, quer dizer, tem ganhos em todas as áreas. Antes de encerrar o programa, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os lançamentos regionais que devem acontecer nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Uma agenda que inclui aí a capacitação de usuários dessa plataforma online e também interessados em explorar todos os recursos que essa plataforma pode trazer. Então, explica um pouco para a gente, Marco, como é que vão ser esses lançamentos, o que as pessoas podem esperar. Então, uma coisa muito importante para a gente dizer é que a construção desse Atlas, além dos parceiros IPEA, Pnud e Fundação João Pinheiro, são as instituições de planejamento e pesquisa que fazem parte da rede IPEA e que participam de outros projetos conosco no IPEA. Essas instituições fizeram um trabalho fundamental de nos ajudar nos recortes dessas UDHs, da construção dessas UDHs. Obviamente, a gente não conhece, por exemplo, a região metropolitana de Belém, de modo que a gente possa definir quais são as áreas homogêneas de Belém. Esse trabalho foi feito com apoio da instituição do Pará, no caso do IDESP. E assim como no caso do Pará, a gente teve apoio no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em Minas, no Espírito Santo. Então, o trabalho dessas instituições estaduais, e no caso de algumas universidades, como o caso de Natal, foi a equipe da Federal do Rio Grande do Norte. Foi um trabalho de apoio fundamental para fazer a validação desses recortes e para dar nome para as UDHs. E como a plataforma é aberta, ela é dinâmica, a gente tem sempre uma margem de corrigir o nome da UDH ou acrescentar um apelido, que é a forma como a população conhece aquela parte da cidade. Então, esse é um trabalho em construção. A ideia dos lançamentos regionais, para aqueles estados e parceiros que tiverem interesse, é a gente ter uma agenda de apresentação do Atlas naquela região, com o destaque do que a gente considera como mais relevante no período de 2000 e 2010, e ter também a possibilidade de capacitação desses parceiros e usuários locais no uso da plataforma. É isso que eu queria que a Andréia falasse um pouco, sobre a capacitação e o uso dessa plataforma, a quem ela interessa, como usá-la. Então, a gente acha que, enfim, todos os cidadãos do Brasil, eles são potenciais usuários dessa plataforma, né? Porque a questão de conhecer o lugar onde você mora, né? Conhecer a sua realidade, conhecer seu bairro, sua cidade, é um requisito fundamental do ponto de vista da participação social, né? Quem não sabe exatamente como é que está a sua situação ao seu redor, você não tem como reivindicar, não tem como ajudar a melhorar aquela situação também, né? Então, assim, todos os cidadãos são potenciais usuários, mas é claro que a gente tem um especial desejo de que os gestores públicos possam fazer com que essa plataforma seja uma ferramenta na hora de focalizar as políticas públicas, né? Porque, enfim, a gente tem como oferecer esses pequenos recortes homogêneos, dizendo, olha, aqui tem uma situação de vulnerabilidade social que é pior e que precisa ser endereçada, né? E se os gestores conhecerem a ferramenta, eles vão poder, então, endereçar o que eles estão fazendo do ponto de vista de políticas inclusivas, de sociais mesmo, né? Para aquelas regiões. Claro que a gente tem também um potencial público na academia, né? Então, a gente sabe também que boa parte das pessoas que entram e fazem consultas e puxam os dados são pessoas que estão nas universidades, enfim, fazendo estudos, né? Sobre tudo isso. Bom, então vamos dar o caminho, né? Para quem quiser acessar a plataforma, vocês podem ir na internet e lá vocês conseguem acessar a plataforma no www.atlasbrasil.org.br Eu agradeço muito a participação do Marco e também da Andréia aqui no nosso Panorama IPEA. Foi um prazer recebê-los. Agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. O Panorama IPEA fica por aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau.